Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, meus queridos, hoje eu venho de receitinha caseira para unhas fracas e quebradiças. É aquelas unhas chamadas unha papel, que é a massa à toa, a unha farelo, que fica esfarelando, né? Por cima, assim, e a pessoa não consegue deixar a unha crescer. Eu já tenho outra receita no canal aí, mas o pessoal reclamava muito do cheiro do alho. Então, essa não vai ter alho, não, gente, mas vai ter um ingrediente muito fácil também e é muito boa mesmo. Vocês vão amar essa receita. É muito fácil de preparar também. Então, vamos lá, vamos direto à receita, não é que eu acho que é isso que interessa. Vamos aos ingredientes. Aqui estão os ingredientes para fazer essa receita caseira para as unhas fracas. Eu disse para vocês, aquelas unhas que são muito moles e esfarelada. Vocês vão estar precisando de um vidro, qualquer vidro, tá? Vocês vão colocar, olha, um tanto assim de base, pela metade, não encha, tá? Porque tem que colocar outras coisas. Vamos precisar de cinco cravos da índia, e aqui tem uma colherzinha bem rasa de gelatina incolor. Por que a gelatina incolor, gente? A gelatina incolor, todo mundo sabe que a gelatina é muito bom porque ela tem colágeno, né? Ela é boa para pele, para um monte de coisa e principalmente para a unha. Então, aqui a gelatina, ela vai fazer o papel do colágeno para a unha. Diretamente, você vai estar colocando na unha. O cravo da índia, ele vai estar dando a fortificação também, né? Para as unhas ficarem mais duras, né? Tirar esse esfarelado da unha. Então, o cravo da índia é para isso também. Então, a gente vai derreter essa gelatina aqui no micro-ondas e depois está colocando aqui. Então, eu vou derreter a gelatina e já volto. Aqui está a gelatina, ó, já derretida, tá vendo? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou abrir esse vidro. Eu vou colocar, olha, esses cinco cravinhos da índia aqui dentro. Tem que colocar devagarzinho, senão não entra, não. Aí, agora, eu vou pegar essa gelatina e vou despejar aqui dentro, ó. Ó, tem que ser devagarzinho também, senão ela não desce. Ficador, aí, o pincelzinho ajuda você a empurrar. Se tiver um funilzinho também é bom. Bom, gente, ali, ó, tá vendo? Agora, vocês viram? Já está tudo ali, ó. Deixa eu limpar a minha mão aqui. Ó, agora, aqui, vocês vão balançar bem. Isso aqui, vocês devem deixar ele curtido um dia para o outro, que é para poder esse cravo soltar, né, A tintura dele na base. E aí, depois que curtiu, tá? Vocês deixaram, fez a noite, deixou de um dia para o outro. Vocês vão pegar, tá? Eu vou estar passando aqui agora, mas vocês vão ter que deixar curtir. Aí, vocês vão pegar e tá passando, ó, na unha. Passa bastante na unha, ó. Tá? Passa em todas as unhas, claro, né? Aqui, eu vou estar passando essas aqui, só para vocês verem. Passa bem, de preferência, passa bem nas pontinhas, tá? Até mesmo por dentro um pouquinho. Vocês podem estar passando. E aí, vocês vão estar fazendo isso aqui, gente, ó. Faz quatro vezes. Depois de quatro vezes, vocês limpam. Aí, volta a passar. Aí, passa mais quatro dias, né? Quatro dias. Aí, limpa. Volta de novo. E assim vai. Até vocês, o tamanho que vocês quiserem. Depois que vocês vão fazer isso, a unha vai ficando forte. É importante vocês sempre estar usando. Porque quanto mais vocês vão usando, mais as unhas vão ficando fortes. Mais elas vão crescendo. Olha, as unhas não estão tão grandes, porque eu tive que cortar e lixar. Porque eu dou banho na minha mãe e eu acabo arranhando ela com as unhas, né? Então, por isso que tá. Mas, isso aqui tem cinco dias, tá? Que eu cortei. Aí, deixei crescer para eu estar mostrando para vocês. Entendeu? Então, vocês podem pintar a unha também, tá gente? Pode pintar. Mas, no começo, é assim. Pelo menos uma semana, seria importante você estar usando só a base. Mas, se caso não quiser ficar só com a base, passa um esmaltezinho de cor mais clara. No começo. Depois, vocês podem passar qualquer esmalte. E aí, se você tiver de esmalte, você não deixa de passar a base também não. Você passa a base por cima do esmalte. Tá? Isso é muito importante. Então, fazendo isso aí, quatro vezes, passa quatro dias. Aí, vai lá, limpa, tira tudinho, volta, passa de novo. Aí, acabou esse vidro. Vocês podem fazer a mesma receita do jeito que tá ali e começar outra vez. Tenho certeza de vocês. Olha, aquelas unhas esfareladas, né? Que a pessoa tem aqui em cima, entendeu? Vai sumir. A unha vai ficar dura. Não vai dobrar. A minha unha, ela dobrava. Até eu estender um lençol, ela dobrava. Entendeu? Hoje, não. Tá vendo? Hoje, ela é dura. Era esfarelada também, tá? Ela era esfarelada todinha em cima, soltava aquelas escaminhas. E hoje, não. Então, é isso aí, ó. A receita é simples, é fácil. Tá? Um pacotinho de gelatina dá pra você fazer várias vezes. Base é fácil. Cravo da Índia também é muito barato. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho outros vídeos, como eu já falei. Vou deixar aqui no card, no final, pra vocês estarem usando. De repente, vocês gostam da outra também. Então, peço a vocês o like de vocês, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E não esqueça de ativar as notificações, pra tá recebendo os próximos vídeos que eu colocar no canal. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Beijos e muito obrigada.